Pô, diferente aí, se você for falar. Nossa! Para! Ficou mudando. Só pra não poder sair. Nossa, eu descei! Mas filha, não! Nossa, eu descei! Eu descei! Ah, eu descei! Nossa! Nossa! Nossa, eu descei! Não entende nada, ela está ganhando. Está chegando, está cansado. Nós estamos do perto. Vai, ela está piscando. Isso é difícil. Quero ver agora, quero ver. Você ganha nada. Você gritou, Gabriel. Vai lá. Você ganha nada. 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 Eu tô dançando Bora, Caetinha, eu tô dançando Nunca pode Eu gosto dos carinhas Os carinhas Nossa, deve estar muito doado Ah Beijo Beijo